Embaixador da República China e Timor-Leste, Xiao Jiangu Hatoli Hirakni, foi em encontro do primeiro-ministro, Tauru Matangrua, e o Palácio Governo, segunda semana. Embaixador Nhataten, mas que a Covid-19 foi um impacto negativo para o Prozé Itubarak, mas a China é um compromisso para o continuo apoio ao Timor-Leste. A visita para a sua Excelência, Prime-Minister. Hoje em dia, a visita para a Excelência, Primeiro-Ministro, e teculpe com a preocupação entre a nação Ruanê. A nessa luta sobre a Covid-19, inclui a recuperação da economia, o Primeiro-Ministro expressa um agradecimento ao governo da China e o apoio do Timor-Leste. No dia em dia, o governo da China continua a apoio sobre a Covid-19, inclui a recuperação da economia. O Covid-19 e o impacto negativo lhe liu para o Prozé Itubarak no Dalaruma, se o atraso, mas verdadeiro que a missão continua o Prozé Itubarak antes da construção da Estrada Itubarak. Diplomata chinês Nemon se informa, durante o Timor-Leste, Ruanulú, o governo do China for o apoio à nessa material para a prevenção da Covid-19, o de ajuda ao serviço Equipa Frontline-Sira, Centro Integrado de Gestão Crise, inclui a fronteira. Sidale Fatima Ferdi Suárez, GMN